Olá, bom dia! 10 horas e 55 minutos, tá tudo bem aí do lado? Jóia! Como foi a semana? Foi ótimo, Finde! O meu foi ótimo, foi maravilhoso! Você estava em casa, porque eu vi essa postagem no Instagram, você estava em casa. Exatamente, passei lá pelo Iranduba. Ele foi lá pra Iranduba, né? Iranduba, admire, admire o meu canal. Vamos mandar um beijo pro Iranduba, então? Vamos, vamos mandar um beijo aqui lá pro pessoal de Iranduba, que assiste aqui o programa da comunidade. Quero mandar um beijo pra Dona Deusa. Alô, Dona Deusa, mostra a foto aí, Jonathan, que eu mandei lá no grupo. Não, calma. Ah, é o Cris, né? A Dona Deusa é aquela de óculos, calma. Cadê a Dona Deusa? Tá aí, não é essa ainda? Só tem essa, é? Tá aí, a Dona Deusa, ela assiste lá o programa da gente. Engraçado que eu fui lá pegar limão, aí ela, depois que ela já conhece, ele não é o repórter, não sei o que, não sei o que. Tá aí, ó, Dona Deusa. Dona Deusa, um beijo. Aí a gente pega aquela outra foto. A outra foto agora, que tá com a descrição, inclusive da cor da camisa aqui. É, cadê a outra fotinha? Cadê a outra fotinha? Toda aquela galera que assiste. Com todo mundo, com todas as pessoas. Olha, tem os gêmeos aí, ó, os gêmeos que estavam lá, o Kael e o Kaliel. Olha só que legal. É, Kael. Kael, Kael, Kael e o Kaliel. Tem o papagaio lá, mas não tirei a foto do papagaio, não. Agora só a última foto lá, por favor, Cris. Que é a da Mariniuza. Aí, ó, todo mundo, ó, sobe aí, vizinha. Olha, essa galera aí toda assim que eu tô jogando pra brincar. Isso. Aí tem a de preta e a de cinza. Mariniuza. Mariane, Marineuza. E também tem a... A Mariane é a camisa de coruja, aquela ali. Isso. E a Deus e N, que é de camisa preta. Exatamente. Um beijo pra vocês, obrigado pela audiência. Se estão se beijados, abraçados e amados, viu? Todo mundo aí de Iranduba, um grande beijo pra todo mundo. Agora eu vou te falar uma coisa, hein, Marcia? Uma coisa que eu me decepcionei na Iranduba ali, viu, seu Carminho? Viu, Maurício? Traz a denúncia da comunidade lá de Iranduba. Foi, o Cacau... Já começa a buraqueira ali depois da ponte, né? Pou, 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 pou. Vai ali no mutirão do Cacau Pereira. É um estrago só, todas as ruas ali. Depois vem o Cacau Pereira, Iranduba, tudo esburacado. Que vergonha, hein, prefeito? Que vergonha. Que vergonha, que vergonha. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2018 e quem está fazendo 81 anos hoje? Pai de Márcia Lázaro! Papito! Papito, que você viva 150 anos. 150 tá bom, tá mais do que isso, não dá, porque aí já vai estar com muito efeito e tal. 150 anos está ótimo. Papito fazendo aniversário. Essa foto é rara, papito não gosta de tirar foto. É, mesmo. Papito não tira foto. Papito diz assim, não, minha cara já está muito amassada, muito engilhada. Não tiram foto. Papito, tive que fazer tanta graça pra papito dar esse sorriso. Vou te falar. Papito, o senhor passou a corega, o senhor está com o dente pregado, está tudo certo. Então vamos sorrir, papito. Aí papito sorriu. Parabéns, papito. Parabéns. Você é o amor da minha vida. Obrigada a Deus por ter permitido que eu viesse filha dele. Muito obrigada por ter chá-lo do meu caminho durante tanto tempo. E eu espero que o senhor deixe por muito mais, hein? Estou contando por isso, hein? Pelo menos, vamos exagerar que 150 é muito. Faz uns 20 anos, tá bom. 100 anos, tá ótimo. Parabéns, papito, amor da minha vida. Arthur César Pereira Martins. Arthur César, seu Arthur. Bora lá no Japim também, né? Bora no Japim. Parabéns aí, viu? Daqui a pouco a gente passa tempo a pegar pra almoçar, tá? Olha, e tem aniversário aqui na TV também, viu? Mas assim, ó, ele é o nosso editor aqui. A gente chega, já leva o material pra ele. Joga no espinho dele, ele apara. É. Ele apara e joga no espinho. É o nosso Jota Oliveira. Parabéns aí, Jotinha. Veio como estagiário. Ganhou todo mundo ali trazendo sanduíche. Trazendo aquele lanchinho pra Karina, pro Jefferson. Assim dá pra ganhar mesmo, né? Assim dá pra ganhar. Tá aí, ó. O rei da selfie, ele, né? O rei da selfie na cabine. Ele é o rei da selfie, é. É o rei da selfie na cabine. Ele e a Vanessa se dão super bem aqui na TV. Por falar nisso, Vanessa, por favor, estima suas melhoras. Vanessa, a gente tá dodói. Tá internada desde a sexta vez. Depois a gente vai aí te visitar, viu, Vanessa? Pelo amor de Deus, a boca de sacola não tá bem. A boca de sacola tá... Mas a gente vai... Desculpa. Mas ela tá bem, gente. Ela vai ficar bem, pelo amor de Deus, hein, Vanessa? Não faz uma coisa dessa, não. Ela não come da marmara do que eu sei o quê? Tá até anêmica. 10,59. Vanessa, se estivesse aqui, eu daria um pedaço de bolo para a Vanessa. Mas se ela não quiser bolo, eu vou guardar, vou comprar um bolo da Vovó Teresa. Ah, sou bonita. Vem pra casa, Carlinhos. Pera aí, Martinha. Olha só o bolo da Vovó Teresa. Qual é esse bolo aqui? Como é que é, seu Carlinhos? Como é o nome? O que é seu? Hã? Toalha Felpuda. Toalha Felpuda. Eu só sei que tem muito coco aqui e tal. Uma coisa maravilhosa de se ver. Imagina de se comer, hein? Você pode ligar aqui pra gente no 3307-3950 e participar do nosso Agora Premiado. E você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Vovó Teresa. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Liga, participa. Repito. Bolo da Vovó Teresa. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Liga pra cá. Liga, liga, liga. Porque a Marcia, nesse momento, já está com o nosso jornal em tempo na mão. Que cedinho já está nas bancas pra te informar, né? E cedinho está nas bancas por 50 centavos apenas. Olha, estamos aqui com o nosso jornalzinho. Que tá aqui, ó. E o destaque da de polícia que a gente vai trazer, que tá no jornal e que a gente também vai trazer no nosso programa da comunidade de hoje, é esse aqui, olha. Morto na bica. Que, infelizmente, houve uma morte lá na banda da bica, em decorrência, no último sábado, em decorrência de uma briga. O rapaz estava aqui em Manaus há dois meses, era um turista, não era daqui do... não morava aqui no estado, né? Ele nasceu na Amazônia, não morava nos Estados Unidos e ele estava aqui há dois meses, estava com a família. E, infelizmente, ele se envolveu numa briga, apanhou muito, foi pra casa, chegou a pedir ajuda do SAMU, supostamente, segundo a família, supostamente. O SAMU disse que não ia atender porque ele estava embriagado, mas foi, ele foi receber o atendimento e no caminho acabou morrendo. As causas da morte, obviamente, serão investigadas pelo IML, o IML vai ter que fazer uma perícia no corpo pra saber qual foi o motivo do óbito e a polícia vai investigar os envolvidos nessa surra que ele acabou pegando e tirou a vida. Um outro destaque aqui também do nosso jornal é que foi preso o último envolvido no assassinato da Britânica. Vocês viram que a gente foi notícia internacional aqui no Amazonas, a Emma Watts, né, Kautz, Emma Kautz, foi assassinada depois de fazer um percurso, né, um trajeto que vinha descendo todo o rio Amazonas e ela acabou sendo assassinada ali nas proximidades de Quari e esse aqui é um dos últimos envolvidos que foi preso. A gente não tinha dúvida nenhuma de que ele seria preso porque a polícia trabalha e é incansaiva no trabalho. E aqui você encontra todas as notícias. Dico, olha, tem receitinha, olha só aqui, tem receitinha aqui no nosso jornal. Vem pra cá, Bruninho. Tem receitinha, vem pra cá. E tá aqui olhando, vendo a receita, ó. Tem receitinha no nosso jornal que tem entretenimento, tem cultura, tem política, tem tudo. Faz pra gente, né? Tá água na boca, né? Traz pra gente, olha, faz pra gente a receita do jornal e traz amanhã. Tem cruzadinha pra quem gosta. Tem cruzadinha, tem tudo. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias por 50 centavos apenas. E você também tem a plataforma digital do nosso jornal Em Tempo no www.entempo.com.br. E por falar em plataforma digital, as notícias da internet, o que é notícia no Brasil e no mundo, você também acompanha aqui no nosso programa da comunidade. Direto com a Isabela Bastos. Bom dia, Márcia, Bruno e aos espectadores da TV Em Tempo. Bom, gente, o ano mudou, mas as paralisações do transporte coletivo de Manaus continuam. Na manhã de hoje, as empresas Açaí e Via São Pedro não prestaram os serviços à população. Alguns funcionários das empresas disseram ao Em Tempo que membros do sindicato dos rodoviários não permitiram que os ônibus saíssem da garagem. A estimativa é que 20 mil pessoas ficaram prejudicadas das zonas norte e oeste de Manaus. E olha, essa já é a quinta paralisação da categoria só em 2018. E ontem à noite, um curto-circuito assustou os foliões da Banda do Boulevard. O incidente aconteceu já no fim do evento, por volta de 23 horas. Acontece que depois desse curto, moradores dos bairros São Jorge, Vila da Prata e Santo Antônio ficaram sem energia. Tem um vídeo circulando na internet mostrando a correria dos foliões. E nesse sábado foi aniversário de um dos bairros mais tradicionais aqui da capital, O Bairro Aparecida. Como não tem redação em tempo no fim de semana, a gente aproveita para deixar o nosso abraço aqui para o povo do bairro, que é berço de muita fé e muita alegria. Aliás, tem matéria especial lá no portal, hein? Vale a pena conferir. E você tem alguma denúncia para fazer? Alguma coisa está te incomodando aí na comunidade? Então chama a gente no WhatsApp pelo 99448-6776. Assim você compartilha informações e ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Não esquece, hein? É o 99448-6776. Volto com vocês aí no estúdio e até a próxima. Muito obrigada, Isabela. Obrigada pelas notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer hoje no nosso programa a paralisação surpresa dos ônibus de transporte público. Essa paralisação prejudica 20 mil pessoas na manhã desta segunda-feira na capital. Dessa vez foram as empresas Açaí e São Pedro que não saíram das garagens. Essa foi a quinta paralisação só esse ano. Lembrando que nós estamos no início do segundo mês do ano, quatro paralisações somente no mês de janeiro. É destaque, a gente traz daqui a pouquinho aqui no programa. E olha só, prejuízo no tráfico de drogas. No fim de semana a polícia apreende no porto de Manaus, da Manaus Moderna, 112 quilos de cocaína pura, avaliados em pouco mais de um milhão e meio de reais. A droga estava em uma embarcação que vinha de Tabatinga, interior do Amazonas. Amazonas, uma pessoa foi presa. Pelo menos essa pessoa foi presa e como eu dizia, daqui a pouco essa droga vai virar cinza, que ela vai ser incinerada e destruída. A gente continua aqui com notícias pra você. A gente vai trazer pra você que tem do outro lado um jovem, jovem que morreu. Ele morre após ser agredido em banda no fim de semana. Ele era amazonense, mas morava nos Estados Unidos e estava de férias aqui na capital visitando parentes. A vítima foi identificada como Amude Murad e infelizmente ele acabou morrendo. Ele chegou a voltar pra casa, ele foi violentamente agredido na banda, voltou pra casa dos parentes onde ele estava instalado e pediu socorro, pediu ajuda do Samur. O Samur chegou a levá-lo até o pronto atendimento, mas ele morreu no caminho. É o destaque que a gente vai trazer pra você. Destaque de polícia aqui no programa da comunidade, no São José, na Zona Leste. Um eletricista de 42 anos é executado com 10 tiros. Isso tudo foi durante uma confraternização com a família na casa dele. A polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no nosso programa da comunidade que já começou. Você que está aí do outro lado continua ligado. No fim de semana a polícia apreendeu no porto de Manaus, no porto de Manaus Moderna, mais de 100 quilos de cocaína pura. As drogas estavam em uma embarcação que vinha de Tabatinga, interior do Amazonas. Os trofecantes iam ser distribuídos no carnaval. Vamos ver na reportagem. Quem cuidava da cocaína era Elivaldo Soares Mendes, de 42 anos. Os 112 quilos estavam escondidos no porão do barco. Ele era o único responsável pelo porão onde vinha a droga da embarcação. Ao adentrarmos, verificamos que a droga estava condicionada em malas e uma parte da droga estava condicionada em sacos dos correios, como se viessem comendas dos correios. Mas rapidamente as nossas equipes conseguiram verificar que se tratava de entorpecente e fizemos a apreensão desse material. Segundo a polícia, as drogas iam ser distribuídas durante as festas de carnaval aqui da cidade e todo esse entorpecente foi avaliado em um milhão e meio de reais. A apreensão faz parte da Operação Alegoria Proibida, que vai ser feita durante o período carnavalesco. A dedicação dos nossos policiais tem sido premiada exatamente com o êxito. Esse aqui é o trabalho dos policiais, de tanto valor que a gente tem na polícia civil, na polícia militar, na inteligência. Esses entorpecentes vinham de Tabatinga, que é uma das rotas do tráfico. Este ano, pelo menos 10 embarcações já foram pegas com drogas. O sistema de segurança pública estadual está atento a isso. Temos aí treinamento com os fuzileiros navais, que trouxeram novas técnicas de abordagem, técnicas principalmente de proteção aos nossos policiais, para que a gente possa continuar nesse trabalho. Elivaldo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e agora foi autuado em flagrante pelo mesmo crime. Agora, Márcia, 112 quilos de cocaína pura que iam ser distribuídas aqui nas festas de carnaval. Prejuízo aí para o tráfico de drogas de um milhão e meio de reais. A polícia conseguiu aí desarticular. Agora, eu tenho certeza que não foi esse homem aí, não, que não é o dono todo dessa droga. Não. Não é, não. Não é. Não, ele assumiu porque ele, claro, está ganhando, né? Ia ganhar um valor aí pelo transporte. Ele é mula, né? Aquela pessoa que leva a droga, não é o proprietário da droga, mas é igualmente traficante. Agora, a polícia, a partir dessa apreensão, consegue rastrear pela embalagem, pela forma de guardar, né? Pela forma de guarda do entorpecente, consegue rastrear a propriedade. Porque as organizações criminosas, elas têm um padrão. Por isso que chama organização. Ah, os grupos criminosos, as pessoas que cometem crime em grupo, eles são organizados. É por isso que chama organização criminosa. Então, a polícia consegue identificar a origem, consegue dizer de quem é, qual é a propriedade, de qual grupo criminoso essa droga é. Agora, detalhe. Essa droga, quando a gente fala de cocaína pura, é óbvio que você já viu aí várias vezes a gente fazer, a polícia, a gente dando aqui a notícia de polícia, desarticulando laboratórios de drogas aí espalhados pela cidade. Onde você encontra, na hora que vai desarticular lá o laboratório, a balança de precisão, obviamente, você encontra liquidificador, você encontra rejunte, você encontra... Fermento. Fluido de bateria, fermento, trigo. Cada pacote dessa droga, amido de milho, cada pacote dessa droga aí, ela triplica. Então, de um milhão e meio, esse valor, ele deve chegar mais ou menos aí... Calcaína estava pura, né? A uns cinco, seis milhões. Se não for mais, viu, Nilza? Se não for mais, Bruno, pode chegar até... O 11 de Zé pode chegar a uns nove milhões. Ela está dizendo aqui, eu ia botar dez milhões, mas deve chegar a uns nove milhões. Sabe por quê? O usuário de droga que está lá na boca de fumo não quer nem saber se tem fluido de bateria, se tem trigo, se tem caco de vidro. Não quer saber de nada disso. Ele quer saber de ter a onda. E aí ele não quer saber do que ele está colocando para dentro do corpo dele. Então a gente vê um milhão e meio de cocaína pura que pode virar nove milhões de reais. Porque essa quantidade de cocaína, cem quilos aí, chega a meia tonelada distribuída, pulverizada pelas bocas de fumo. 11 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, o que está acontecendo aí? Olha só, eu queria chamar aqui o Carlinhos para ir aqui comigo. Carlinhos, deixa eu te... Olha, eu estou saindo daqui, mas para aproximar mesmo, porque esse caso, eu estou surpreso, Márcia. Sabe por quê? Duas mulheres foram detidas na unidade prisional lá do Curaquecuara no momento em que transportavam entorpecentes... Sabe aonde, minha gente? Dentro de tripas de uma feijoada. O flagrante foi durante a revista na unidade prisional, né? na manhã de sábado e Luziele de Oliveira Barroso, que está cadastrada como amiga de um interno identificado como Adriano Rodrigues Monteiro e cumpre pena no presídio. Ela tentou aí transportar dentro da feijoada, Márcia. E tinham lá, ó, nove porções de maconha e uma de cocaína. Olha, feijoada batizada, né? É esse que é o nome. A segunda suspeita detida é mãe, mãe do interno Lucas Gabriel Lameira de Castro. A Majore Alexandra Bezerra Lameira. Ela foi... Majore, está me corrigindo aqui a news. A Majore, ela foi flagrada tentando transportar 39 porções de maconha dentro da feijoada também. A dupla foi encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberadas. Elas devem ficar 30 dias sem poder fazer visita. Agora, volta pra mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha só o que que um... Como que um criminoso, como um criminoso ele acaba estragando a família toda, né? Eu tenho certeza absoluta que é, dona Marjorie? Lembra que eu estava questionando aqui no programa como é que essa droga toda entra na penitenciária? Tá aí, ó. Dentro da tripa uma feijoada. Olha só, ainda bem que os agentes nesse caso aí foram muito sagazes, né? Mas nem que nem tripa. Foram lá e fizeram a vasculha lá. A gente já mostrou droga dentro do pão, né? O pão francês estava indo lá, o pão francês com entorpecês dentro de sandália, dentro de vassoura e sem dizer dentro dos orifícios do corpo humano que muita gente coloca. Então a gente está vendo aí uma mãe que deve ter recebido lá a ligação do filho porque recebe. Mãe, pelo amor de Deus, vão me matar aqui dentro. Se a senhora não trouxer droga, vão me matar. E aí envolve a mãe nessa conduta criminosa que passou a vida toda tentando educar, passou a vida toda tentando trazer uma dignidade para esse filho e envolve a mãe nessa bandidagem porque a mãe, qual é a mãe que não vê ali tudo, né? Não tenta fazer de tudo para poder salvar o filho. E é nessa hora que a gente vê as mães na codependência. Porque esse filho para ele poder ser preso por tráfico, ele é usuário de drogas também. Ele não é chefão de tráfico. Porque chefão de tráfico não está levando droga dentro de embalagem de feijoada, não. Ele está comandando lá de dentro a droga e aqui fora. Ele não está levando droga dentro de embalagem de feijoada. Então a gente está vendo aí o que é o comportamento da família toda. Como que todos os membros da família acabam junto com aquele usuário de torpecente estragando o seu psicológico, a sua assistência mental, a sua saúde física e saúde psicológica. Está aí. Agora a senhora que é mãe dele está respondendo também um procedimento criminal porque é termo circunstancial de ocorrência, é um procedimento criminal porque o filho meteu ela nessa enrascada. 11 horas e 14 minutos. E agora a gente muda de assunto porque a gente vai agora de recadinho e o recado é dele e do Valdir do hipermeno. Estamos de volta para falar do hipermeno, fonte de juventude, sim, porque quem toma hipermeno todos os dias dorme bem, acorda bem, se livra das câimbras, a diabetes baixa e a pessoa tem mais qualidade de vida. Veja o que vai falar agora o seu Valdir, o meu xará. Seu Valdir, como é que o senhor chegou na loja do hipermeno há dois anos atrás? Eu cheguei ali com o seu Valdir todo carangado, cheio de problema, era dor nas articulações, nervosismo, era uma série de problemas, cansaço, o namoro não funcionava. Depois que eu passei a tomar o hipermeno, aí a coisa foi melhorando. Hoje eu não vi o seu hipermeno, rapaz. Tome hipermeno e faça exercício que você vai ter uma longevidade muito grande. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4664. 99430-4664. A loja fica ali na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigado, Valdir, do hipermeno. E agora em Manaus são 11 horas e 15 minutinhos. Nós vamos para o intervalo comercial porque, olha só, daqui a pouco você vai conferir mais uma paralisação, surpresas, surpresa dos ônibus do transporte público em Manaus. Já é a quinta vez, né, Márcia? Já é a quinta e dessa vez dois ônibus paralisaram, duas companhias, duas empresas paralisaram, prejudicando 20 mil pessoas somente na manhã dessa segunda-feira. É já, já. Não sai daí, não. E aí, já é a quinta vez, né, Márcia?